Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui novamente gravar um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar utilizando os meus lápis da Policromos. Eu comprei algumas unidades e eu vou usar essas quatro cores pra fazer um desenho de um ursinho panda. Os lápis Policromos são a linha profissional da Faber-Castell, a linha seca, porque também tem a linha aquarelável, que é Albert Durer. Eu gostei muito desses lápis, eu acho que eles fazem uma excelente mistura e aceitam diversas camadas de cores. Quando a gente vai fazer uma sobreposição pra atingir um tom. Sem contar que eles têm resistência à luz durante os anos. Inclusive tem algumas cores que duram, a pintura dura até 100 anos no papel em contato com a luz. Então é um lápis profissional mesmo, de excelente qualidade. Eu estou utilizando essa folha, que é um papel grafite, que dá um bom destaque quando a gente vai pintar com lápis de cor. Principalmente quando se usa a tonalidade branca, porque é um papel pardo e pega bem a cor branca, ao contrário do que aconteceria se a gente estivesse pintando num papel branco. Para fazer o desenho, eu estou utilizando uma lapiseira de ponta 05. E uma borracha da pentel. Como vocês podem ver, o nosso ursinho panda já está começando a criar forma. E eu acho muito, muito fofo o ursinho panda. Pra quem não sabe, ele é um animal originário da China. E ele é um animal que se alimenta de bambu. Uma característica interessante desses ursos é que suas patas possuem seis dedos. E são ursos dóceis que não costumam causar grandes problemas a agredir as pessoas. No entanto, por ser um urso, ele pode atacar. Mas é muito incomum isso acontecer. Eles costumam viver de 15 a 20 anos na natureza. Enfim, essas são algumas informações que eu queria passar para vocês sobre o urso panda. Fiquem aí com o meu desenho, que logo eu voltarei para conversar com vocês. Fiquem aí com o meu desenho, que logo eu voltarei para conversar com vocês. Fiquem aí com o meu desenho, que logo eu voltarei para conversar com vocês. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.